Atenção! Campo Grande vai parar! Vem aí! A primeira Expo Carros Tunados da Dry Clean Center, no estacionamento do Passeio Shopping. Venha conferir os melhores carros tunados e rebaixados do Rio de Janeiro. Traga também o seu! Teremos atividades para crianças, banda de música ao vivo, espaço gourmet e sorteio de brindes. Primeira Expo Carros Tunados da Dry Clean Center, no estacionamento do Passeio Shopping, dia 23 de setembro, das 13 às 18 horas. Essa você não pode perder! Entrada! Um quilo de alimento não perecível!